Quando todos forem repousar seus corpos, ou mesmo quando tiveres um tempo para deixar sorrir a energia, mentalizem e vibrem a cor rosa, a cor do amor, expandirem seus lares, bairro, cidade e no seu país, vibrando o amor de dentro para fora. Esse país, de muita luz, está precisando desta vibração. Há muitos com medo, vibrando ódio pelos seus, sem pensar no país. Tudo está certo e continuaremos com todos vocês, como sempre estivemos. Há momentos de trevas, mas será necessário para todos se voltar para a luz, elevando o pensamento e assim, juntos pela nação, progredirem. Nem sempre compreendemos as decisões que são feitas, mas haverá um momento que a maioria compreenderá a necessidade de tais decisões. Fique em paz, com o amor de Jesus, sempre com o amor. Eu sou Luiz de Tarso. Canalização Feita em 2 de novembro de 2022 Por Carinha do Prado Fique em 2 de novembro de 2022 E Jessic Fique em 2 de novembro de 2022 Obrigado.